Saiu hoje o resultado do SISU, o sistema que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior a candidatos que fizeram o Enem. O número de inscrições este ano foi recorde, mais de 1 milhão e 200 mil, um aumento de quase 25% em relação ao ano passado. No sistema de seleção unificada, cada pessoa pode fazer a inscrição em mais de um curso. Nesta edição, foram mais de 640 mil inscritos. Os cursos mais procurados foram Medicina, Direito e Administração. O Nordeste foi a região com maior número de vagas ofertadas e também de inscritos. Quem foi selecionado na primeira chamada do SISU tem entre os dias 12 e 17 deste mês para fazer a matrícula. Os que não foram aprovados podem participar da lista de espera que será aberta nesta terça-feira e ficará disponível até dia 17. O resultado sai dia 19. Tivemos crescimento de oferta de vagas no SISU e tivemos crescimento de pessoas que se inscreveram para as vagas no SISU. Foi bem significativo, estamos bastante felizes. Acreditamos que a principal razão tenha sido uma divulgação maior também e as pessoas estão procurando se especializar, fazer curso superior, buscar mercado de trabalho, enfim. E amanhã começam as inscrições para o programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas em instituições de ensino superior privadas. São quase 170 mil bolsas em 1.100 em instituições de ensino superior de todo o país. Todas as informações estão em siteprouni.mec.gov.br